Olá meninas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é um vídeo muito legal que eu decidi gravar assim porque é... porque é umas coisas que as pessoas perguntam bastante pra mim sobre o meu cabelo então eu resolvi fazer as perguntas se você quiser gravar todas as perguntinhas vão estar aí embaixo no box de informação porque o meu blog está desativado ok? Eu não sei se eu vou poder voltar com ele mas eu não sei o que eu vou fazer aí mas eu não sei se vai voltar então eu não fiquem na perspectiva então, é... nossa, parece que eu estou com asa, cara que isso? é minha asa? minha asa então, é umas perguntas que as pessoas fazem muito pra mim então eu decidi gravar, então vamos começar 1. Seu cabelo ficou ressecado? não, o meu cabelo não ficou ressecado nem por causa da progressiva nem por causa das luzes, tá? as pontas estão bem ressecadinhas por causa da chapinha mas o meu cabelo em si não ficou ressecado tá? Ele tá super bonito 2. Seu cabelo está no tom que você quer, né? o tom das luzes, essas coisas e se você pintou o cabelo você pode contar isso também então ficou no tom, assim, que eu queria eu queria bem loirão mas eu pensei bem falei assim, não, gente se a minha cabeleireira, né? que é a minha tia beijinha, né? é uma tia muito se a minha tia fizer o meu cabelo e muito loiro ele vai ficar um pouco estranho porque eu não sou loira eu sou morena então, se eu fizer as pontas loiras ou fizer qualquer tipo de coisa loira não vai ficar tão legal, tá? então, eu decidi deixar assim mesmo ela perguntou se eu tava bom se eu queria que fizesse mais claro não sei o que então eu falei não, tia, não precisa tá bom? ela deixou assim o tom que ela achou ideal pra minha idade e eu achei que ficou lindo, assim 3. Se arrependeu se eu me arrependo as luzes ou as progressivas assim as luzes eu não me arrependi as progressivas, assim eu acho o meu cabelo, gente ele era bem enroladão mas ele não vai voltar a ser como ele era antes eu tenho certeza, gente não adianta vocês comentarem não, Amanda se você deixar crescer ele vai voltar não volta isso ai desculpa, gente que tá com 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 sombra não adianta vir com papinho pra você olha, seu cabelo vai voltar é muito difícil seu cabelo voltar depois de progressivas uma macumba pra meu cabelo voltar a ser como era antes é muito difícil meninas nem sempre vocês conseguem tá? então é pensa bem faz não adianta você fazer porque a sua amiga acha que você vai ficar bonita porque a sua mãe acha que você tá bonita se você não quiser fazer o cabelo é seu você está livre abertamente pra falar olha, eu não quero fazer progressivo nem luz você está abertamente pra fazer isso então se você ê, Camila tinha que ser a Camila atrapalhando meu vídeo, Camila deixa a sua irmã em paz, Camila vê se pode, Camila ô, meu Deus amo você, guria é vou ver se é legal a voz da aranha essas minas ficam me atrapalhando no vídeo são as gurias voltando bom, então assim não adianta você tem que querer você tem que ter ah não eu quero eu acho que vai ficar bonito eu vou atrás eu vou pagar eu vou pagar não adianta mamãe falar que vai ficar bonito papai que vai falar que vai ficar bonito você primeiramente você tem que querer você tem que pensar tem certeza depois eu não vou me arrepender você tem que fazer e não pode se arrepender eu me arrependo sim eu queria muito voltar com meu cabelo enroladão mas eu já me adaptei com meu cabelo assim então eu não tenho tanto problema mas se você me dar uma vez seu cabelo tipo ai, ficar assim que nem o meu você não conseguir se adaptar você vai sentir falta então então não façam isso 4 qual foi a tinta que você usou eu não sei gente infelizmente eu não sei se você tiver o cabelo tingido você pode é falar tá mas como aqui eu não tenho meu cabelo tingido as suas luzes eu não sei o a marca a cor que minha tia usou nas minhas luzes só sei que depois ela passou um negócio de loira pra eu não sei porque mas eu fiz luzes seguidas de progressiva e meu cabelo ficou mega hidratadinho eu confiei muito na minha tia e ela deixou meu cabelo lindo bom é assim você descoloria o cabelo antes de fazer as luzes não eu não descolorei o cabelo tá muitas pessoas falaram ah você vai ter que descolorir porque não vai pegar e pegou se você tem um cabelo assim vou pegar aqui uma mess aqui assim se você tem um cabelo mais ou menos dessa cor aqui e a sua cabeleireira fala olha você vai ter que descolorir você olha pra cara dela e fala assim não não vou descolorir não vou descolorir mesmo gente isso acaba com o cabelo não façam isso pelo amor de jesus tá bom isso acaba com o cabelo acaba todinho então por favor não façam isso o seu cabelo o seu cabelo é lindo e se ela falar ai tem que descolorir você fala assim não eu vou te mostrar o vídeo da menina na hora que a menina falou que não tem que descolorir nada tá bom então mostra esse vídeo pra ela se ela falar que tem que descolorir porque não tem que descolorir não tá 6 demorou quantas horas pra fazer a progressiva e as luzes assim né no caso a minha progressiva normalmente demora umas duas horas pra fazer agora as luzes e a progressiva demorou umas 3 horas 4 horas no máximo você hidratou o cabelo depois das luzes e das progressivas não eu não hidratei o cabelo depois das minhas luzes eu sei que isso é super errado mas eu não hidratei ele continua assim bonito assim sedoso por causa das que eu não fiz tá ele continuou assim ele não mudou muito é oi seu cabelo já quebrou meu cabelo já quebrou agora aqui na franja ó mais uma dica que eu vou dar pra vocês não adianta vocês ficarem lá e lá processar a sua cabeleireira porque assim o seu cabelo pode quebrar a qualquer momento então não adianta você ficar seu cabeleireiro não quebrou o seu cabelo seu cabelo não aguentou então não tem porque você ficar colocando culpa no seu cabeleireiro tá meu cabeleireiro não peça eu vou mudar de cabeleireiro porque gente o cabeleireiro ele não é evidente do que vai acontecer no seu cabelo se ele olhar pro seu cabelo e falar assim tá fraco tá fraco seu cabelo tá fraco você não pode mais fazer isso ele apenas viu assim a raiz olhou direitinho e viu que seu cabelo tava fraco agora se ele falou ó seu cabelo tá forte você pode tentar fazer pra ver se não quebra e daí ele tentar fazer e quebrar não é culpa dele você quis você pagou pelos seus atos então acontece gente não 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 fique ah mas depois gente você vai se acostumando com o quebradinho do seu cabelo e vai jogando assim pro lado vai criando charme sabe aqui tá super um charminho ó bonitinho então isso é tudo a base de acostumar tá gente então se seu cabelo quebrar não adianta hidrata bastante ele que ele vai voltar tá bom prometo vocês que ele vai voltar então é isso meninas eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar bem explicado gente não foi a minha tia que quebrou o meu cabelo foi foi outra cabeleireira por aí outra cabeleireira que foi fazer progressiva que acabou quebrando depois de alguns dias depois de algumas lavagens né infelizmente foi isso meninas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo se vocês gostaram não se esqueça de curtir pode comentar aqui embaixo se seu cabelo já quebrou respondendo as perguntinhas aqui embaixo que eu vou estar super feliz tá bom eu quero taguear mesmo que fui eu que fiz eu quero taguear eu quero taguear a Carol Carvalho tá eu já taguei ali muitas coisas mas eu resolvi taguear ela de novo porque o cabelo dela é divo eu quero saber como ela fez pra deixar aquele cabelo daquele jeito então eu vou deixar mas se você quiser gravar e taguear alguém você pode gravar e taguear alguém que nem eu taguei a Carol tá bom quero mandar um beijo pra Carol quero mandar um beijo também pra uma leitora minha que sempre comenta os meus vídeos só que eu não lembro o nome dela deixar um beijo pra todas as meninas que estão tendo meus vídeos curtindo comentando portugliano muito obrigada um big beijo e obrigada também pelos 200 inscritos esse tripé não foi pra mim foi na verdade pra vocês pra vocês terem vídeos melhores então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo inteiro um beijo curta, compartilhe um beijão tchau